Eu acho que é uma circunstância da mudança de comportamentos, lá está, portanto, a televisão, o conceito de televisão está a transformar-se, portanto, nós temos ainda televisões generalistas que seguem um guia de programação praticamente desde o dia em que elas nasceram, portanto, enfim, com um storyline muito bem definido, como se as pessoas, enfim, agendassem as suas vidas para poderem ver, enfim, estes blocos de conteúdos. O Netflix é, digamos, o resultado do comportamento hoje em dia que o digital já permite, que é vermos aquilo que queremos, na forma que queremos, e o Netflix oferece precisamente essa possibilidade para quem quer ver filmes num momento e quer limitar-se apenas a escolher aquilo que quer ver e como e a que horas, portanto, de uma forma perfeitamente customizada. Esta é a realidade, portanto, o audiovisual, aquilo que é o potencial da indústria digital é justamente isso, ou seja, eu vejo aquilo que quero quando quero, pronto, portanto, sem estar limitado a um horário, porque esta circunstância de nós, enfim, querermos gerir a nossa vida, ou seja, ainda continua a ser a conveniência do conceito de marketing, não é? Quanto mais conveniente para mim, mais valorador. E, portanto, se o digital me dá muita conveniência em ver aquilo que eu quero ver, portanto, provavelmente vou-me adaptar muito melhor a esse tipo, a esse formato. E o Netflix adaptou-se muito bem a esta conveniência, coisa que a televisão generalista, não é? Ou pelo menos o conteúdo generalista, ainda obedece, digamos, a muitos critérios muito rígidos, não é? Que não são comparáveis, não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí